E gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar a orla de San Andres para vocês, as praias principais. Na verdade, a praia principal da ilha. Vou mostrar para vocês a orla, o babado, a movimentação. Então, bora! Vamos começar a nossa caminhada pela orla principal de San Andres. O bairro que a gente está aqui é saindo de Saribay, que foi o bairro que a gente ficou hospedada. Essa parte é bem bonitinha da praia. Do outro lado, a gente já consegue ver alguns aviões aí, que é o aeroporto da ilha, o aeroporto de San Andres. E caminhando, a gente sai de Saribay e vai em direção à praia principal de San Andres, que é a Sprat Bay. A orla é bem movimentada e tem um fluxo grande de pessoas, carros e principalmente motos, gente. Porque eu já falei para vocês, o povo aqui gosta de uma motinha. O povo gosta de pilotar moto aqui. Mas também tem outras opções para locomoção na ilha e eu vou mostrar para vocês. O famoso mule que o pessoal aluga por aqui. Um dos principais pontos que o pessoal gosta de parar e tirar muitas fotos é o letreiro de I Love San Andres. E a noite fica mais lindo ainda porque ele está todo iluminado por conta do Natal da época natalina. E também tem uma árvore de Natal gigante que fica toda iluminada à noite. Andando mais um pouquinho pela orla, a gente vê um parque. Esse parque é bem arborizado, tem várias plantas, super bem cuidado. A orla em si é super bem cuidado, tá gente? Tem vários coqueiros, banquinhos para você sentar, lixeiras. Então tem uma estrutura boa na parte principal da orla de Sprite, tá? E durante toda a orla tem alguns pontos que você consegue ter acesso ao Wi-Fi. E esse Wi-Fi ele é gratuito para as pessoas que estão ali desfrutando na orla. Então você tem acesso ao Wi-Fi. Esse Wi-Fi ele é gratuito. Não tem uma qualidade excepcional, mas dá para quebrar um galho com Wi-Fi ali nas praças. E alguns pontos ali principais da orla de San Andres. E esse Wi-Fi. Nessa parte da orla tem também um banheiro público, tá gente? Essa casinha azul com janelinhas amarelas é um banheiro que eles chamam de banho. Que é os banheiros públicos, tá? Normalmente fica um guardinho ali e aí você consegue ter acesso ao banheiro. Eu nunca utilizei esse banheiro que fica aí na orla. Mas tem essa opção aí para você utilizar na orla de San Andres. Eu vi apenas esse banho, que é o banheiro em espanhol. Tá vendo? Tem uma pia, tem uns espelhinhos e tem a parte masculina e a parte feminina do banheiro. É bem simplesinho, mas ajuda demais. Gente, aqui na ilha tem muito cachorrinho, tem muito peros. O povo gosta de um cachorro aqui. Eles parecem ser bem cuidados. Eles vivem na praia. Tem vários cachorros. A gente encontra vários na orla, na praia, com seus tutores. E parece que eles são bem cuidados. Isso aí é muito legal, tá? Muitos cachorrinhos para aprimorar a vista em San Andres. Aqui na ilha também tem um serviço de jet ski. E eu perguntei para o cara que estava oferecendo o serviço, tá? O de jet ski custa mais ou menos em torno de 200 mil pesos para usar o jet ski por 30 minutos, tá? E você pode dar uma voltinha. Eles falaram que você pode ir até a ilha de Johnny Key e voltar. E parece ser bem bacana, tá? 200 mil pesos para poder fazer o passeio de jet ski na ilha de San Andres. Esse valor é para duas pessoas. Então, até que não é um valor tão caro. E dá para vocês verem aí nas imagens que tem um pouquinho de sargaço na praia. Esse lado mais próximo de Sari Bay tem uma incidência maior de sargaço. E o que é sargaço, Brenda? Sargaço são algas. E vocês me perguntam, a ilha é segura, Brenda? Tem policiamento o tempo inteiro. Durante os 10 dias que a gente ficou esperada na ilha, tinha bastante policiamento de dia, de noite, de madrugada. O tempo inteiro tem policiamento nessa orla principal. O que é bem legal e nos dá uma sensação boa de segurança. O primeiro hotel que tem aqui é o Decameron. Tem ele aqui e tem ele lá na frente, lá perto de Sari Bay. Essa daqui fica de frente para o mar, literalmente, tá? Os preços não são os mais amigáveis. É um pouquinho salgado para se hospedar aqui. Depois vocês dão uma olhada no booking e vê o que compensa para você. Se você quer ficar de frente para a praia, se você prefere optar por algo que seja mais custo-benefício, aí depende de cada um. Em toda orla tem pessoas oferecendo vários passeios diferentes, passeio de barco, aluguel de carrinho de golfe, aluguel de moto. Então, durante toda orla tem vários vendedores te oferecendo passeios. Então, se você vier para a ilha, você consegue fazer vários orçamentos diferentes e eu aconselho que você faça vários orçamentos com diferentes agentes, porque aí você consegue fazer a pichincha, minha filha, e conseguir bons preços em passeios. Tem alguns passeios que os valores são mais tabelados, mas a maioria, se você dá aquela choradinha, eles conseguem fazer desconto para você. Música Encontramos aqui, em frente a esse hotel, mais uma zona de Wi-Fi gratuito. É só chegar, conectar o Wi-Fi e utilizar. Muita gente fica na frente dos hotéis ali na beira da praia, conversando, bebendo, ouvindo na caixa de som, músicas, é um babado. Esse aquário aqui, esse aquário, é tipo um mini market, uma drogaria misturada com conveniência. Acho que é 24 horas esse babado, a gente passa isso aqui e fica a noite inteira aberto. E aí tem comida, tem bebida, tem... O povo, à noite, vem aqui, minha filha, adoidado, comprar bebida e comidinhas para comer na beira da praia. E aqui é muito comum, cada um traça sua caixinha de som e escuta seu babado, igual no Brasil. A aula inteira também tem essas estátuas, gente. Uma estátua mais fofinha que a outra. Tem essa aqui, tem outras também. Tchau, tchau. Pessoal, esse daí é o restaurante El Peruano, que é um restaurante que foi bem recomendado para a gente conhecer aí na ilha. E ao lado dele, bem do ladinho mesmo, tem o La Marina, que é um restaurante que tem uma vista linda para o mar. E eu recomendo também que vocês conheçam quando forem para Sanandes. E também eles oferecem serviço para trançar o seu cabelo, gente. Toda hora aparece uma senhorinha oferecendo para trançar o cabelo. Aqui na aula também tem algumas barraquinhas como essa, onde vendem salgados típicos da ilha, como arepas, salgados que eu experimentei, que vai ter um vídeo só de comidinhas da ilha. Então, aguardem, gente. Esse lado da orla tem também os fast foods que a gente gosta, né, menina, que a gente gosta de comer. Tem uma Domino's aqui, tem várias promoções de pizza. Essa artigiane, gente. Eu não comi ainda, mas eu vou apreciar o sorvete gelado que todo mundo fala que é muito gostoso. E eu tô doida pra provar. E aqui tá a praia, gente. O babado. Além da Domino's, aqui na ilha também tem Subway. Nessa parte principal de Sprite tem um Subway. E em outra localidade da ilha eu também vi outro Subway. Então, se você quer aquela comida baratinha, no final da viagem, gente, quando não tem mais dinheiro, tem também essa opção do Subway e da Domino's também, né, gente? Porque no final da viagem tudo acontece e a gente junta as pratinhas pra poder se alimentar. Quem nunca sofreu disso, que atire a primeira pedra. Mas mesmo assim é bom demais viajar, né, gente? É bom demais. Pra quem gosta de filme e de cinema, na ilha também tem cinema. Esse cinebar fica na parte principal ali da Orla e ali tava disponível em cartaz O Runca, que é o filme do William. Gosta de uma bebidinha enquanto está na prainha. Aqui tem também, tá, gente? Tem uns quiosquinhos que você consegue comprar uma bebidinha. Só pra falar, gente, o coco aqui é quente, tá? Pra quem gosta de um coco gelado na praia, não vai estar tendo, não. Os cocos aqui tudo é quente. O povo serve calienter o coco, gente. Ai, misericórdia. Um problema que a gente encontra aqui em outros lugares do mundo que não tem uma estrutura tão babada, né, é saneamento básico, tá? A gente falta saneamento básico em San Andres. Isso é muito triste, né, gente? O governo deveria olhar pras pessoas assim com mais carinho. E principalmente pra saúde das pessoas, né, gente? Porque, ó, esgoto, a gente vê. Não é em todos os lugares da Orla, mas tem. Então, assim, eles tinham que investir realmente em saneamento básico. Realmente no básico, né, gente? Pra saúde da população aqui de San Andres. Pra comprar uma lembrancinha, tem também, ó. Pessoal que vende lembrancinha em toda a Orla. Tem também os vendedores de, ó, videozinhos. Ah, esse aqui é lindo, hein? Olha a cor desse aqui. Que coisa linda. Muito lindo, gente. Quando estás? Bom dia. Eu estou na Bente. Bente? Uhum. Ah, que lindo. Muito rico. Muito rico. Olha esse vermelho, gente. Que lindo. Belíssimo. Pau, também tem loja de perfume, tá? Você não precisa entrar pro Centrim, pra você comprar perfume, não. Então, aqui nas lojas principais, aqui do, da Orla, também tem, ó, frente à praia. Também tem loja de perfume, gente. Porque aqui em San Andres é muito famoso perfume, pra comprar perfume barato. E desse lado da ilha, se você gosta de feirinha, de praia, aqui tem também. Essas casinhas aqui estão fechadas, mas ali tem algumas que estão abertas. Hoje que eu estou gravando, é um domingo. E aqui também tem serviço de paraceio e outros serviços. E aqui está a praia, olha que linda. Ó, aqui estão todas as casinhas que eles vendem as artes de rua daqui. Quanto estás? Snorkel? Olá, Felice. Snorkel? A cara é barato. Sim. Ele passou a 50. 50? Ah, sim, muito bem. Graças. Snorkel, ele colocava 50 mil. Aí disse assim, valeu, não tem isso pra mim o dinheiro. Então, assim, dá pra fazer a negociação, dá pra negociar. Babado, tá? Eu paguei em outro local, R$65,00. Então, aqui, aqui mesmo, assim, babadeiro. Tem que negociar. Direito da praia, né, da principal, tem aqui a cooperativa marítima de transporte marítimo, né? Aí tem os preços aqui, ó, que você também consegue fazer, é... Orçar, né, os passeios, ó, Buceio, Johnny Key, Aquário, Johnny Key Estendido, Volta na Ilha, Pesca Artesanal, Pesca Desportiva, Tour. Tem várias coisas, olha. Tem os valores ali, ó. Vou até colocar aqui pra vocês. Vou falar que você paga tudo no dinheiro, tá? Você consegue comprar com os vendedores que ficam em toda a orla ou comprar os passeios por aqui mesmo, tá? Aí aqui tem os horários que saem os passeios. E, ó, os valores ali do babado. Ó. Aí fica desse lado, ó. Perto, ó, perto desse coquinho aqui, tem a cooperativa marítima daqui de Sanandes. Do outro lado da orla, estamos do outro lado da orla, olha, o tempo já fechou, gente. Aqui o tempo é muito instável. Chove, sol, chove, sol, chuva, que parece que o mundo vai derreter. Depois sol de novo. Estamos em dezembro, tá, gente? Aqui os dias que eu fiquei na ilha, esse é o último dia que eu tô aqui. Mas todos os dias que eu fiquei aqui, que foram mais ou menos 10 dias, os 10 dias que eu fiquei aqui na ilha, choveu nos demais dias, graças a Deus, deu bastante sol, não choveu. Só nesses últimos 3 dias de viagem que tem umas chuvas intercaladas aí com o sol rachando na nossa cabeça. Mas aqui tem uma outra parte, é, centro comercial da ilha. E a orla termina nessa parte. Bem bonitinho, né? Tem uma parte toda de compras aqui. Aí a gente já chega pro centro comercial. Pessoal, essa casinha aí que você tá vendo na praia alta é a casinha do Salva Vidas. Então, em toda a orla, estendida pela orla, tem algumas casinhas dessas onde ficam o Salva Vidas. E o que que é essa barraquinha aí que o povo tá deitado, gente, nas cadeirinhas? Aí são barraquinhas pra aluguel de cadeiras e sombreiro, tá? Esse sombreiro, ele custa mais ou menos 40 mil pesos com duas cadeiras. E aí é negociável. Cada parte da praia tem um vendedor diferente. E aí você vai negociando preço. Lembrando que é sempre em dinheiro essas negociações. Então, leve dinheiro pra praia pra você conseguir negociar, pra você conseguir comer. Poucas pessoas na praia aceitam pagamento em cartão de débito, cartão de crédito. Então, o ideal é você sacar o dinheiro e utilizar o dinheiro na praia. Pra pegar um guarda-sol, custa na média 40, 50 mil com cadeiras, tá? Aí você pode ficar o dia inteiro. De manhã até a tarde, pode ficar no guarda-sol. Hoje o mar tá bem mexido e a maré tá alta, mas continua lindo. É isso, gente. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a orla da praia de Sprite. Bitch, bite. Não sei pronunciar, mas é a orla principal de Sanandes. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Ai, gente, meu ouvido coçou. Um beijo na bunda. Tchau. Se inscreve aqui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti